Rapaz, sabe o que eu fico pensando as vezes sozinho? Quando eu deito na cama, boto a cabeça no travesseiro Quando eu olho no relógio, já é 3 pra 4 da manhã Eu fico imaginando toda essa molecada que sonha, cara Um dia na rodagem, já pensou daqui uns 2, 3 anos A turma se topando aí no tapetão Falando, rapaz, você lembra daquele tempo que a gente tirava foto? Daquele tempo que a gente editava vídeo? Ah, lembro sim, cara E hoje nós estamos aí, cada um com um caminhão, botando pressão Você tá doido, a emoção é demais, né, cara? Eu imagino isso, daqui uns 2, 3 anos aí, se topar com essa molecada E aí, DJ, beleza, beleza, irmão? Pô, cara, aqueles áudios seus eram massa Me motivou, hoje eu tô aqui, realizei meu sonho e tal Pô, valeu, DJ, o horário tá apertado Eu vou ali fazer um horário ali, depois a gente se fala aí TKS, tamo junto Eita, boa! Chega a arrepia Quem sabe um dia Eita, boa! Eita, boa! Eita, boa! Amém. Amém. Amém.